Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Melhor assim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai, não me deixa lembrança Me viro só Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor ou se não tô pronto Quer liberdade E eu sentimento Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai, não me deixa lembrança Me viro só Tem que ser intenso além da cama Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Me assume ou me esquece Me esquece Se era só pra usar meu corpo, você conseguiu, pode ir